Meus amigos, hoje a gente vai compartilhar com vocês quatro motivos pelos quais os brotinhos da nossa jabuticabeira não desenvolvem. Os brotinhos e as flores acabam secando, caindo. Quando o frutinho ainda está muito pequenininho, ele também seca, fica escurinho, cai. E o quarto motivo, eu tenho certeza que poucas pessoas já passaram por isso ou se atentaram para isso. Porque a gente levou muito tempo para perceber que isso estava acontecendo com as nossas jabuticabeiras. O primeiro motivo é pela idade da jabuticabeira. Olha essa nossa jabuticabeira aqui. A gente pegou ela bem novinha, com um ano e pouquinho ela já estava botando esses brotinhos ali. Ela chegou a dar outras florações até conseguir segurar os primeiros brotinhos, mas eles secaram, caíram, não se desenvolveram. Mas isso é absolutamente normal por conta da idade dela e de uma característica da jabuticabeira híbrida que é a produção muito precoce. Então às vezes ela dá o fruto muito novinha, mas não tem força para conseguir se desenvolver e segurar os frutinhos ao mesmo tempo. O segundo motivo, a gente sempre fala dele, é muito fácil de acontecer, que é o excesso de adubação. Porque as jabuticabeiras são muito sensíveis ao excesso de adubação. E quando a gente pesa muito a mão na adubação, ela já dá os sinais logo. Quando além das folhas ficarem manchadas, os brotinhos já começam a nascer secos. Às vezes não dá tempo nem do brotinho virar flor. E quando ele consegue virar florzinha ou frutinho pequeno, rapidinho ele fica escuro e cai. E depois disso ela vai demorar demais para se recuperar. Ela ainda vai ficar um bom tempo botando brotinho, brotinho secando. Quando vira florzinha seca também cai tudo. E acaba levando muito tempo até a gente conseguir fazer ela voltar a produzir normalmente. O terceiro motivo são os pulgões, que é a pior praga para a nossa jabuticabeira. É a praga que mais ataca as jabuticabeiras do nosso pomar. E é o principal motivo para fazer as florzinhas e os brotinhos secarem. Na imensa maioria das vezes, eles são trazidos pelas formigas. Por isso que a gente usa o bloqueador de formiga nas nossas jabuticabeiras. Eu vou até deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo de quando a gente fez a instalação desses bloqueadores de formiga aqui nas nossas jabuticabeiras. E como eles também acabam vindo para a nossa jabuticabeira por outros insetos, mesmo com o bloqueador aqui nas nossas jabuticabeiras, eles acabam aparecendo. Olha só essas daqui, elas estão com o bloqueador e mesmo assim os pulgões continuam aparecendo nela. É claro que nem se compara com a quantidade de pulgões que aparece quando as formigas trazem. Esse ataque de pulgões na jabuticabeira acontecia antes da gente usar o bloqueador de formigas. Olha a quantidade absurda de pulgões que as formigas traziam para a jabuticabeira. E quando elas fazem isso, não desenvolve brotinho nenhum, frutinho nenhum. O frutinho pode estar até grandinho. Elas vão encher ele de pulgão. Ele vai secar, vai ficar escuro, vai cair na grande maioria das vezes. Então quando as formigas trazem pulgões para a jabuticabeira, a gente acaba perdendo a carga inteira. Não salva praticamente nenhum brotinho e nenhum frutinho. Então se inscrevam no canal que a gente vai estar sempre postando dicas de cultivo e atualização do nosso pomar. E o quarto motivo foi a surpresa para a gente. A gente nunca imaginou que uma jabuticabeira pudesse parar de produzir por conta disso. Que é o excesso de umidade. A gente tinha essas jabuticabeiras que produziam na varanda. Era a coisa mais linda. Olha só a gente colhendo frutas dela, produzindo na varanda com pouquíssimas horas de sol por dia. Acho que ela pegava três no máximo aqui. E ela estava sempre produzindo. A gente estava super feliz com isso. Mas a gente teve que subir ela para o terraço. Porque como a gente precisou fechar a varanda, acabou ficando muito úmido para ela. E ela parou de produzir. Só que agora a gente está vendo acontecer a mesma coisa do excesso de umidade atrapalhar a produção nas jabuticabeiras que estão no terraço, que estão num lugar aberto. A gente percebeu que o inverno desse ano está diferente. Ele está com um período de umidade muito grande por muito tempo. E isso acaba mofando tudo. Até lá no terraço, que é um local aberto, os móveis estão mofando. E a gente percebeu que está aparecendo as pontinhas de mofo também no tronco da jabuticabeira. Porque durante a noite tem muito sereno. E o calor que faz durante o dia não está sendo suficiente para secar o tronco dela. Por isso o tronco acaba ficando sempre úmido. E os brotinhos não se desenvolvem. E o pior é que ainda ajuda na proliferação dos pulgões. Porque o ambiente fica sempre úmido e eles adoram se esconder por baixo da casca dela. Com isso acontecem dois problemas. O não desenvolvimento dos brotinhos por conta da umidade. E o ataque de pulgões aos brotinhos, frutinhos e flores que adoram ficar sugando a seiva da jabuticabeira.